Fala Manu Pode ser mãe, tá tão gostoso aqui, tá tão gostoso Fala mãe, tá tão gostoso Pronto, agora na que eu peguei a habilitação, você pode vir a bicicleta Agora eu venho e trago o carro e tudo certo Ah não Manu De lá até aqui É De lá até aqui É bom, olha aqui É bom, Maria É uma descida danada Não, é de boa Tá filmando lá Nega 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 E nega Nega velha E nega nova As duas são nega Dá tchau pro vovô Vovô Vem Vem Tô fora, tio Recriando fotos também Agora eu vou fazer Recriando fotos Tumblr de criança Acabou... Credo! Você tá me filmando, ué? Não, não. Tô filmando. Porque você é muito feia. Tô filmando. Ah, ó! Você é muito feia. Tô filmando. Sério? Sério? Ah, esse canal é enjoado demais. É a menina. Pelo caso de andar... Pelos ricos, pelo tempo que eu vou co-piscina, cê-la-lhe? É a menina! Eu vou brincar de fazer com isso.